Tudo bem, eu sou o Fábio Sorata e no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui com esse deck de Elfo. É um deckzinho que é T2, padrão, não tem muito o que falar dele, é um deck basicamente de Elfo. O que ele faz? Coloca bicho, bomba os bichos e bate com os bichos. Ele é o melhor deck do formato, nem de longe, tem deck muito melhor, mas é um deck divertido de se jogar. Tem duas cartas aqui que eu quero dar destaque, uma que é essa carta aqui, que é meio que o coração do deck, o mestre, que toda vez que um Elfo entrar em campo, a gente vai criar uma fichinha de Elfo 1 barra 1, e ele ainda tem um segundo efeito que você paga 7 manas e ele vai bombar os seus Elfos em mais 2, mais 2, mais toque mortífero. Outro detalhe, uma carta aqui que eu uso, que é essa aqui, a Prisionados Antigos, ela serve para estar destruindo cartas permanentes do oponente, já que você não tem muito Destroy nesse deck. Bom, quando eu falo muito Destroy, eu estou falando Destroy de permanente, porque eu tenho ali um run que destrói monstro, tem o bichinho que tem toque mortífero, que ajuda a destruir monstro, eu tenho esse próprio encandamento aqui também, que ele vai dar toque mortífero ali, então ele vai estar me ajudando, toque mortífero não, ele vai, no final dele, quando chegar ali na terceira classe, ele vai dar menos 1, menos 1, toda vez que eu atacar ali com um Elfozinho, eu posso colocar menos 1, menos 1 nas criaturas do meu oponente, o que vai me ajudar a remover também, e também temos esse terreno aqui, o Salão dos Anciãos, que ele também tem um segundo efeito ali que você paga ali 5 manas, né, 2 pretas, 1 verde e 2 incolores, você vai dar menos 2, menos 2 para a criatura Elf e vai criar um Elf. Então, assim, Destroy permanente eu não tenho muito, eu tenho basicamente ali o Aprisionados Antigos, né, porém, Destroy Criatura eu já tenho um pouquinho mais. Para lidar com criatura, esse deck é legal, né, agora para lidar com deck que você não lida com criatura, aí já fica muito complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui na curva dele, né, então é mais ou menos aí, nenhuma carta ali de custo 5, custo 6, né, a gente fica ali 11 cartas de custo 1, 11 de custo 2, 3 de custo 3, 11 de custo 4. Apesar de parecer que tem muito custo 4, ele roda com tranquilidade, tá, dificilmente eu tenho dificuldade aí relacionado a travar, a não conseguir jogar. Mas beleza, vamos lá para a nossa gameplay. Bom, pessoal, estamos aqui na partida, né, padrão, o oponente choca primeiro e eu acredito que minha mão esteja muito boa. Então eu vou estar iniciando com essa mão mesmo. Vai ali de Destroy de criatura, eu tenho um bichinho ali custo 1 para DC, custo 2, então eu acho que está uma mão muito boa. Vou iniciar com ela. Bom, primeiramente eu tenho que torcer para o meu oponente não ter... É, é um deck de dano, então está tranquilo. Acho que eu consigo lidar com esse tipo de deck aí. Vamos iniciar descendo... É, vamos iniciar esse terreno primeiro, vai. Não preciso colocar um bicho agora, não. Vamos torcer para o deck dele não ser tão agressivo quanto ele pensa que é, né. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos descer o pântano, aí nós vamos fazer o quê? Nós poderíamos descer ele e começar depois a descer os bichinhos, porém, eu vou fazer diferente, eu vou descer ele aqui, né, o sentinelo, e vou destruir esse bichinho aqui porque eu não sei muito bem o que ele faz, eu estou com medo de começar a fazer um monte de coisa ali que não deve ser feita, então vamos destruir ele porque ele não vai poder me atacar com aquele bichinho ali. Esse novo formato, eu não conheço tanto dele, porque tem muita carta aí que não é da minha época, né. Muita carta que não é da minha época, e eu fico meio perdido, assim, às vezes. Olha, eu posso bloquear aqui, eu vou bloquear porque eu vou forçar de fazer alguma coisa, né, visto que esse bichinho, acredito que ele não tem iniciativa. Então, eu não tenho problema em perder esse elfo aqui, um, dois, né, vira ali, eu viro ele, viro outro elfo, e acabo, é, pra mim não tem problema, né, vamos ver o que que ele vai fazer, mais alguma coisa. Eu acho que não foi uma troca muito boa pra ele, não. Hum, agora sim, ó, tá vendo que tá colocando muito bichinho em campo. Bom, minha mão não tá ruim, ela tá uma mão, acredito, uma mão muito boa, na verdade. Eu vou colocar verde aqui, pra eu poder descer os dois bichinhos, né, em serem. E vamos descer o elfozinho aqui, que tem toque mortífero pra criar ficha. Bom, esse elfo com toque mortífero tá basicamente pra morrer, né, então, possivelmente ele vai ter que atacar com voar ali, e ele possivelmente vai matar o meu mestre. Tá tocando ali pra ver, tocando em cima das minhas cartas, quando ele começa a clicar em cima das nossas cartas, a gente já fala aí, vai ter destruição. Falei, ó, ninguém deixa o mestre em campo, por que será, né? Tomando dois, dois de dano, dois tá tranquilo, vamos ver aqui, eu vou descer esse maluco, que ele tem a ameaçar, né, acho que ele é um amor, vamos descer ele aqui, e vamos pegar uma carta ali dentro do deck. São as quatro primeiras que eu vou poder olhar, né, e colocar um elfo na mão. Vamos pegar ele aqui, no tempo que eu pegar um de custo quatro, se eu não tenho quatro terrenos pra tá colocando. Não vou atacar, até porque não tem necessidade desse momento de estar atacando aí nosso oponente. Tirando essa criatura que tem voar, ela custa o quê? Custo dois, eu vou matar ela no próximo turno, né, pra ele parar de ficar me agredindo aí. Bom, agora a gente tem mais uma land preta, né, mais um pântano, vamos matar aquele bichinho que fica voando. Poderia matar aquela que tem iniciativa, mas... Quer saber? Não tem problema com ela não, eu deixo ela ali, por enquanto. Vai bater três. Descer os dois elfos. E no próximo turno, eu destruo aquela dali que tem... Aquela dali 3 barra 3 dele, com aprisionados antigos, né. Não tem necessidade de atacar esse turno. Não precisa ser vantajoso, não descarta uma carta pra comprar uma carta. É, se bem que... Depende muito da carta que ele pegar, né. Estou mais, deixa eu ver aqui se ela vai fazer algum efeito, né. Precisa de trepavão, as cinco horas de ponto de vida, as perdidas, os seus oponentes estão estourando. É, vai fazer o seguinte, eu vou bloquear porque... Não, não é muito bom... Ele ficar... Fazendo essa... Evidência aí, não. Pelo menos ele está gastando os recursos dele, né. E no próximo turno, eu faço isso aqui. Faço aí a nossa aprisionados antigos. Bom, então é isso. Prisionados antigos. Vou destruir ela. Vou atacar com essa. Começar a agredir também, né, porque só apanhar não dá certo. Óbvio que eu vou bloquear com os dois. Para ele ali, é, para ele ali, melhor seria isso mesmo. Destruir essa que tem... Que tem ali... Toque mortífera, né. Apagou dois, criou uma fichinha. Para mim está bom, eu acho que está bem tranquilo, viu. Posso tudo, né, agora eu vou pegar uma floresta. Pegar uma floresta aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar. Se ele bloquear, para mim é uma vantagem, né. Eu estou com o outro na mão. Tocou, acho que ele vai bloquear. Vai não, vai destruir. É, para mim não é ruim, não. Para mim, na verdade, é muito bom. Bom, ativar, né. Ativar, acho que vai melhorar muito a minha play. Todo turno está colocando um elfuzinho ali, vai ser bom para mim. Vamos dar uma olhada no cemitério dele aqui. Destruir a criatura. Hum. Ele não é vantajoso atacar, não. Só se ele tiver alguma coisa ali que, né, realmente ele não atacou. Não é nem um pouco vantajoso, né. Se eu trouxe a minha top mortífera. Bom, eu vou desativar, porque se ele matar ativar, eu consigo voltar ali com esse encantamento aqui, né. Vamos fazer o seguinte, vamos descer isso. Ah, mas você é doido, você vai descer isso aí, vai deixar ativar ali em defesa. Turar três cartas. Vamos devolver um elfo, vamos devolver esse elfo aqui. Cultivar. A gente vai usar aqui, ó. Mais um. É, posso dar mais um, mais um desviar o elf, eu posso criar um ficho. Eu vou criar uma ficha, vai. Também a vantajosa de criar ficha aqui, para proteger. Eu acho que a gente está bem controlado aqui, né. A gente tem possibilidade de estar ganhando essa partida. O que você me diz aí? Você acha que eu estou jogando bem? Deixa aí nos comentários aí, se você está gostando da partida. Olha lá. É, eu acho que não foi bom. Não foi uma decisão, não. Olha os terrenos dele, tem algum terreno que vira bicho? Eu acho que não, né. Não, não dá nada aqui. Aqui, ó. Esse aqui vira bicho. Esse bichinho ali não é muito legal, não. Bom, o que eu resolvi fazer aqui, né. Vou usar ela para destruir aquele bicho ali e covoar, para não ter problema em relação a ele atacar o meu tivar pelo alto, né. Eu consigo descer ele. Vamos descer ele. Vou ter que virar um elfo, vou virar uma ficha. Verde. Vamos virar uma ficha dessa aqui. Agora eu vou começar a colocar o marcador. Pronto. Desistiu. Bom, essa foi a nossa partida. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe nos comentários se você gostou. O que você mudaria no deck. Quais as dicas que você pode me dar aí para eu subir de ranking. Que no momento eu estou no bronze. Voltei a jogar agora, né. Então, estou reaprendendo a jogar esse jogo. Que é muito gostoso de se jogar. Não esqueça de se inscrever aí no canal. De curtir. Ativar o sininho para você receber os vídeos, tá bom? Abraço. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.